Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologa a sentença italiana contra Ricardo Falco e amigo de Robinho vai cumprir pena no Brasil Por maioria, a Corte Especial homologou a sentença da Itália que condenou Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho a pena de nove anos de prisão por estupro em regime inicialmente fechado Em março deste ano, o colegiado já havia validado a condenação estrangeira contra o atleta Ao STJ, a defesa de Ricardo Falco alegou que a transferência da execução da pena não seria possível no caso de brasileiros natos No entanto, assim como havia decidido em relação ao jogador Robinho a Corte Especial determinou a imediata execução da pena no Brasil sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da homologação Por isso, a Corte determinou com urgência a expedição de ofício à Justiça Federal de São Paulo onde mora Ricardo Falco Para o ministro Francisco Falcão, relator do caso na Corte Especial a não homologação da sentença estrangeira teria como efeito deixar Ricardo Falco impune pois ele não poderia mais ser julgado no Brasil e nem extraditado para a Itália Desta forma, a Corte Especial entendeu que a decisão estrangeira cumpriu os requisitos legais para ser homologada e que o artigo 100 da Lei de Migração possibilitou que o brasileiro nato, condenado no exterior, cumpra a pena em território nacional A análise do STJ não entra no mérito da condenação criminal ou seja, não reexamina os fundamentos da sentença italiana limitando-se a verificar sua regularidade formal Legenda Adriana Zanotto